SOMBRAS DA GUERRA Este passo a passo ocorre após muitas horas de jogo, onde vamos mostrar um exemplo das épicas histórias pessoais criadas através da próxima geração do revolucionário sistema Nemesis. Para salvar a Terra-média, nossa jornada nos levará muito além das linhas inimigas, usando o novo Anel de Poder para forjar um exército e conquistar Mordor a partir do seu interior. No mapa do mundo é possível ver as várias regiões que podemos conquistar. Cada uma dessas regiões é um ambiente distinto com inimigos e aliados únicos, incluindo soberanos, generais, capitães, seguidores, fortalezas, missões e mais. Hoje nós vamos atacar e conquistar o Vale da Montanha de Serghost e tomá-lo do soberano de Sauron, Ur-Hakon, o Senhor Dragão. Vamos começar o ataque. Não são só os inimigos e o mundo que tornam o sistema Nemesis único, mas também nossos seguidores. Rob Duke, a Montaria de Ferro, tem uma cavalaria blindada que pode avançar através das chamas do fogo da artilharia. O Demolidor é um ariete vivo, com o poder de esmagar as defesas inimigas. Com os seguidores ao nosso lado, precisamos primeiro enfrentar o Tempestuoso. Senhor Brilhante, eu lutei por ti, sangrei por ti e me deixou para morrer. Mas eu renasci pelo poder do Senhor do Escuro. Existe uma história entre nós e ele guarda um rancor pessoal. Ele fazia parte do nosso exército antes de nos trair e se juntar ao Senhor do Escuro. Ele também carrega uma maldição sombria que nos impede de usar o poder do Novo Anel. Vem, mergulha nas chamas do seu destino! Arte! O soberano mobilizou várias defesas de forte, incluindo bestas de ser e arqueiros de fogo. Chega de fogo! A gente traz! Nosso primeiro objetivo será passar pelo portão principal. O soberano chamas do seu destino! Mainteno Normally é para sobr零 décimo que Vestes do seu destino! Veja sua irmã no�로! Ou o que ele century era perturbada tão grave, O soberano não deixou lo do seu destino! Visão se bateria, além de demã se Você sente, não é? Esse é o poder do Senhor do Esporo. Irá sofrer! Agora que o Tempestuoso foi derrotado, a maldição foi quebrada. E podemos liberar nosso poder enquanto o Demolidor invade o portão, permitindo que o nosso exército invada o forte. V Bethesda! V Bethesda! V Bethesda! V Bethesda! Existem vários modos de conquistar um forte, desde combate direto à furtividade e infiltração. Nós infiltramos um espião dentro das linhas inimigas. Olho Morto colocou explosivos, nos permitindo sabotar a parede e cercar os inimigos. O espião também conseguiu abrir caminho, atirando nos inimigos. Em Sombras de Mordor, o sistema Nemesis criou histórias memoráveis de derramamento de sangue e vingança. Em Sombras da Guerra, seus seguidores podem criar histórias totalmente novas, sobre lealdade, traição, rivalidade e até mesmo amizade. Valeu, Olho Morto. Nós expandimos de forma grandiosa os sistemas de RPG em Sombras da Guerra. Derrotar o Tempestuoso nos permite coletar essa armadura épica de Rohan e equipá-la. Guardião! Eu costumo ser leniente, mas o Tempestuoso, ele era meu. E você roubou o meu alvo! Tá na hora da dança! Tá na hora da dança! Não! A cavalaria blindada nos permite cavalgar intactos por essas chamas. Libertar e dominar o Draco nos permite usar as defesas do soberano contra ele. A cavalaria blindada nos permite usar as defesas do soberano contra ele. A cavalaria blindada nos permite usar as defesas do soberano contra ele. A cavalaria blindada nos permite dominar a mente dos inimigos, com peligros a se juntarem ao nosso crescente exército. Agora, com o poder do novo anel e a ajuda dos nossos seguidores, nós derrotamos os generais. Podemos enfrentar o Nemesis final deste forte, o próprio Lorde Dragão. É hora de tomar o que nos pertence. Com o sistema Nemesis, cada soberano que o jogador enfrenta será único para o mundo. E a própria sala do trono foi personalizada pelo soberano como sua área de combate pessoal. O Senhor de Mordor em pessoa, o Nunca Morto. Você causou uma bela confusão, não acha? Meu exército foi destruído. Meu Draco morto. Tanta dor. Bom... Eu entendo alguma coisa sobre dor. E a sua... Ela vai abrir um buraco neste mundo. Glória a seren this the love of the enemy. Vou em mim. Boa parte da obra. Então eu def lampade elas aproveitamente. Deixe-me mostrar como se faz. Isto pode doer. Seragos é minha! Com a derrota do Soberano, o Forte Seragos e esta região de Mordor são nossos. Conquistar a região nos dá experiência, recompensas, novos seguidores e recursos. Também cria uma base pessoal para treinar nossas forças, aumentar nosso poder e melhorar as nossas defesas aos contra-ataques de Sauron. Vamos voltar à tela do Exército, onde podemos analisar nossos inimigos e comandar nossos seguidores. Precisamos selecionar um para se tornar o novo Soberano e espalhar sua influência nesta região, criando uma Fortaleza Némesis totalmente original. Este general é um necromante e ele vai envolver a fortaleza com feitiçaria para confundir e apavorar os atacantes. Este general é um mestre das feras. Ele nos permite usar as criaturas de Mordor contra os nossos inimigos. Mas nós vamos promover Ragdug, o general que avançou pelo ataque da artilharia e nos ajudou a derrotar Ur-Hakon, o Lorde Dragão. Como um espoliador, ele pode saquear e pilhar a região para nós. Com o nosso novo Soberano num lugar, podemos aprimorar a Fortaleza, melhorando as suas defesas e aumentando o tamanho e poder de nosso exército. Aqui, irmãos! O sistema Némesis significa que cada elemento desta missão foi dinâmico e único. Nenhum jogador do jogo experimentará a mesma história. Este foi apenas um passo para conquistar Mordor. Um pequeno exemplo das milhões de histórias únicas que os jogadores irão criar em Terra-média. Sombras da Guerra. Mordor do jogo experimentará em Terra-média. Mordor do jogo experimentará em Terra-média. Eu espero que os jogadores irão criar em Terra-média. O que é isso?